Uma cruz pesada levava no caminho do Golgotha com muita dor Uma coroa de espinho em teu crânio Os homens ali colocou Mas ele tinha uma missão Continuou O povo assistindo sua agonia Vendo o sofrimento imperar Até que a morte viesse O Senhor abraçar Se tu és o Filho de Deus Desça daí Desça daí E o ladrão vendo tudo ali Faz acontecer Lembra-te de mim, Senhor Quando no teu paraíso estiver Mesmo sendo o Rei dos Reis Não se atreveu a descer Para cumprir o que era para ele O decreto de Deus para viver E Eli, 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 Lama, Sabachthani As palavras e das pelo Rei Inclinando seu rosto para o lado Ele expirou E veio a morrer Mas após três dias Ele ressuscitou E está à destra do Pai Agora escutando Esse louvor E ele vai entrar na sua história Ele vai mudar teu sofrimento Para a glória Novas portas se abrirão Novas portas se abrirão Pelo poder do Senhor